Asfalto revitalizado e sinalização nova, com placas de informação em três línguas na MG 424, que liga Belo Horizonte a Pedro Leopoldo. A LMG 800, na mesma região, também recebeu os melhoramentos e ainda foi duplicada, aumentando a capacidade de veículos e a fluidez no trânsito, agora mais intenso. A estrada é o novo acesso para o Aeroporto Internacional de Confins. No percurso também foram construídos viadutos e passarelas. As duas rodovias fazem parte do projeto de obras do governo do estado para o vetor norte. Foram investidos cerca de 373 milhões de reais. Um dia antes da abertura da Copa do Mundo, o governador inaugurou as obras, que ficaram prontas em cima do prazo. Entregamos essa obra magnífica, é um novo cartão postal aqui da região de Minas Gerais, do Aeroporto de Confins, dentro do compromisso permanente de desenvolver o vetor norte. Isso é um legado para atender a Copa, mas fundamentalmente para atender ao terminal. É um legado que fica para todos que usam o aeroporto. Já no aeroporto, a situação continua difícil para quem chega ou deixa a cidade. Quem olha do lado de fora percebe que o local passou por uma reforma e acha que está tudo pronto por aqui. Mas é só entrar nesta área que a gente vai perceber que muita coisa ainda está inacabada. Há tapumes no local e operários trabalhando. Na verdade, o aeroporto recebeu uma grande maquiagem para esconder o que ficou no meio do caminho. Estes uruguaios vieram para a Copa e tiveram que lanchar no meio da poeira. É... deveria estar pronto, não? Turistas brasileiros também reclamaram da falta de cumprimento das promessas. Infelizmente, como nos foi prometido ontem à noite, que os aeroportos estariam todos prontos. E nós estamos vendo que não é isso que está acontecendo, né? E o turista vai encontrar. Certamente. E outras coisas também ele não vai encontrar, né? E o turista vai encontrar.